Olha nós aqui de volta, vamos continuar naquela peleja. Primeira vez que você está aqui no canal, esse canal é o canal da Fátima Borges Silva. Mas nós hoje vamos contar outra história. Nós vamos continuar com aquela história do Manuel do Riachão, da peleja, com o diabo, com o cremolhão. Você não acredita não, mas tem muita gente que acredita. E a mente é criadora. Toma cuidado, já vamos, já, já, começar a história. E nós vamos começar a história. Se você não viu desde o começo, volta lá. Que tem o início desse poema maravilhoso. Que conta as verdades que percorre esse sertãozão desse Brasil. Vamos lá. Além do que perguntei, preciso saber também. Onde é seu natural? Para onde vai, de onde vem? Se é casado ou solteiro? Qual a profissão que tem? Assim perguntou Manuel do Riachão, pro dito cujo do diabo. E ele a respondeu. Meu nome, se eu lhe disser, você morre de assombro. De onde venho não lhe digo, porque moro num escombro. Para mim a terra é um coco, carrego ela no ombro. Riachão. Pelo modo que me falas, é um pobre analfabeto. Todo negro é atrevido, nunca é homem completo. Quando fala, é um zumbido, como de qualquer inseto. Responde o cremulhão. Você não ouve a ciência que escapa dos meus lábios. A minha filosofia supera a dos grandes sábios. Desde o céu até a terra, conheço a fundo os ré-sábios. Responde Riachão. Salomão também dizia que, pelo grande saber, tinha arte competente para a morte reviver. Mas morreu e não tornou. Acabou-se seu poder. Responde o diabo. Aquilo ali foi um erro. Já por demais conhecido. Ele preparou três cartas. Porém, o seu incumbido errou. Porém, se acerta, ele já tinha revivido. Responde Riachão. Para lhe dizer a verdade, nunca temia embaraços. A pior das fortalezas, eu deixo ela em pedaços. Faço o que quiser na vida, sem ocupar dois braços. Responde o Riachão. Eu, para cantar com você, não preciso de ciência. Conheço, porém, não uso, por lhe faltar eloquência. No martelo, eu lhe deixava em completa decadência. Responde o cremonial. Senhor Manuel Riachão. Se o senhor quiser duelo, em rasoura ou em ciência, não fique tão amarelo. Mande seu povo escutar e vamos cantar martelo. Responde Riachão. Eu canto em qualquer sistema. Acompanho o plano meu. Mas, para cantar comigo, no planeta não nasceu. Quero morrer quando achar cantador mais do que eu. Responde o cremonial. Você cantará em versos a macieza do ar. Como nasce e morrem os seres e a revolução do mar. Eu canto toda a ciência que você determinar. Responde Riachão. Negro, eu estou me zangando com a tua vagabundagem. Não me julgue analfabeto, porque tu não tens linguagem. E, por Deus, agora juro, tu não vais na minha viagem. Responde o diabo. Responde Riachão. Já que falas em ciência, diz-me se é sabedor do frio qual o fenômeno quando é assustador e porque, no mesmo instante, pode surgir o calor. Responde o diabo. O frio, seu Riachão, é o grande abaixamento das correntes que se formam nos ares a cada momento, ou melhor, atmosfera, pela terra em movimento. Responde Riachão. Então me responda agora. Um cidadão que nasce no estado da Bahia, porém no rio aprendeu. Lá casou-se e hoje é morto. De que morte ele morreu? Responde o diabo. Ora, senhor Riachão, canteimos outro tratado. Coisa que eu tenho proveito, pois é muito atrasado. O homem morreu no rio, foi justamente afogado. Responde Riachão. Por favor, diga o seu nome. Eu quero lhe ficar sabendo. Não posso lhe dar valor, mesmo estando merecendo. Você é mesmo cativo. Por isso está escondendo? Responde o negro. Não devo dizer meu nome, que talvez lhe cause medo. Sou tão livre quanto o vento e canto qualquer enredo. Desvendo e faço fuxico. Descubro todo o segredo. Responde Riachão. Há trinta anos que eu canto nas terras do meu país. Dos cantores de fama, sou eu doutor e juiz. Todos me dizem os seus nomes. E você, por que não diz? Responde o negro. Eu canto há milhões de anos com Pedro, João, Serafim, Justino, José, Juvencio, Oscar, Horácio e Crispim. É sempre a minha vitória. Sou sem princípio e sem fim. Responde Riachão. Mas comigo é diferente. Eu canto de cima a baixo, sou a verbena poética, sou a flor que faz o cacho. Não há cantor que transponha, meu cantaloso riacho. Responde o negro. Eu estou vendo que você é sábio, mas não entende. Esse negro, seu amigo, tudo ele compreende. Mata, cura, dá sentença, prende, condena e defende. Responde Riachão. Meu pai se chamava João, por apelido Oceano. Com a menor das enchentes, destruía o gênero humano. Enchia em mês de janeiro e até o fim do ano. Responde o negro. Fui amigo do seu pai, era ele pescador. Sua mãe tecia pano no seu tear sem valor. Seu padrinho, em benefício, lhe criou como tutor. Responde Riachão. E você onde morava? Quando me viu, quando criança? De ter lhe visto algum dia, não tenho essa lembrança. De quando meu pai morreu, minha ideia não alcança. Responde o negro. Sei o ano, o dia e a hora que seu bisavô nasceu. Ana Mendes foi parteira no protetorado meu, que pegou todos os filhos que sua mãe concebeu. Responde Riachão. Como você, moço assim, sabe toda geração da minha nobre família, dando toda explicação, de modo algum me lembro de que visse sua afeição? Responde o negro. Seu bisavô se chamava Apolinário Gastão. Era filho de um ferreiro vivendo na maldição. Ana, sua bisavó, era filha de Janjão. Responde Riachão. Que idade você tem que conheceu meu avô e sabe dizer o nome do velho meu bisavô? Nesse caso, só você conhece meu tetravô? Responde o negro. A sua família toda. Ao nascer, eu tomei nota. Para todos proteger e não caírem em derrota. Sou amigo e dei produto com a fruteira que brota. Como a fruteira que brota. Responde Riachão. Com a sua conversa agora, fico até achando graça. Que grandeza tem você de proteger uma raça. Sua presença denota grande pobreza e desgraça. Responde o negro. Eu já lhe protegi tanto, por isso lhe chamo meu. Não lembra que no serrote quase a onça lhe comeu? Veio um cachorro latiu com medo a onça correu? Gente, a história tá ficando quente, né? Como é que será que esse negro sabe tudo disso? De tudo isso? Será que realmente ele é o diabo? Aguardem os próximos capítulos. Se você gostou, dá uma curtida aí. Se inscreve, compartilha pra você saber do resto da história. Tá? Até mais e até um próximo vídeo.